Há quem diga que os jovens não sabem trabalhar em equipa. Mas quem já trabalhou com mais de 6 mil, diz o contrário. Há quem pense que os jovens são pouco responsáveis. Mas quem os vê receber mais de 290 mil clientes por dia, pensa de forma diferente. E há quem acredite que os jovens não têm capacidade de liderança. Nós confiamos neles para gerir os nossos restaurantes. Porque nós, acreditamos na juventude. Obrigado.